Música Seguem as visitas da reitoria itinerante pela cidade universitária. O reitor Marcelo Turini e a vice Camila Êtavo foram recebidos pelo diretor da Facom, Faculdade de Computação, uma unidade importante nas pesquisas das ciências exatas, na produção de tecnologia e desenvolvimento. Essa oportunidade dos professores, dos alunos, dos técnicos poderem relatar esses anseios que eles têm, as dúvidas que eles têm e como é que as coisas vão se resolver, vão se encaminhar, apresentar os projetos, os planos da Facom e saber dos planos da universidade como um todo e como a gente interage. Apesar de você saber isso na forma de documentos, notícias, de outras formas, esse contato direto com a administração central vindo aqui é de suma importância. A equipe percorreu laboratórios, conversou com alunos, técnicos e professores. A quinta faculdade que a gente faz aqui na cidade universitária é um momento de diálogo, de interação, de integração, de levantamento de sonhos, dificuldades, desafios, de ganhos nesses três anos da administração praticamente. E é um prazer estar com os diretores das faculdades, professores de graduação, de pós-graduação, nossos alunos, para poder montar um mapa realmente de inovação, mapa da graduação e da pós-graduação na UFMS em Mato Grosso do Sul. Uma reitoria diferente, com uma gestão mais perto dos alunos e servidores. A aproximação da reitoria com a FACOM em si é positiva, porque a gente tem oportunidade de levar até eles as demandas, aquilo que a gente tem dificuldade no dia a dia. E, em contrapartida, eles também podem nos passar o posicionamento deles em relação às dificuldades que eles também têm, sejam internos ou externos, na solução, na oferta de solução para as demandas que a FACOM tem. Eu acho legal essa aproximação, que a gente tem mais um contato com a reitoria, a gente consegue, sei lá, ter mais acesso ao que está acontecendo na UFMS, a gente vê que, por exemplo, o SIGFAP é bem importante, que até o reitor vem aqui conhecer a gente, é legal, acho muito bacana. Eu acho válido, acho muito importante essa interação entre o reitor e os cursos em si, da faculdade inteira e da computação, porque eu acho muito importante discutir os pontos fortes e os pontos fracos, então eu acho válido.